Vamos lá galera, vamos lá para a semifinal, Sandro do Riacho versus Gago de Pombal, agora valendo a semifinal, né, torneio aqui é o seguinte, cada qual pode fazer duas inscrições, porém a disputa é em apenas uma ficha, tem aquele negócio do melhor 3-0, entendeu? A semifinal também continua sendo disputada em uma ficha apenas, jogo de ponto, jogo de ponta valendo a semifinal, Sandro, a saída dele lá. O cargo tentou logo no 15, difícil, mas tentou no 15, vamos lá, vou pedir logo aqui para vocês que estão assistindo esse vídeo aí, abre o vídeo galera, dá uma força no canal, fortaleza o canal, deixando o seu like, compartilhando o link, deixando o seu comentário, e se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal galera, vamos juntos nessa caminhada. Quem passar aí já está na final, tentou agitar o 4, não conseguiu. Não conseguiu, mesmo assim ele foi, teve o matando, mas aí foi o 4. Bola 4 incrível, o Gago não está acostumado a passar essas bolas. Sandro está pegando muito bem. Acostumado a bater de pau, quando é de murro ele pega bem melhor, ajeitando, meu amigo Sandro ajeitando as bolas. Sua habilidade é dando murro, Sandro. Você desenvolve melhor o seu jogo dando murro. Misericórdia, vai tentar essa bola, um dedo aberto da tabela só galera, um dedo só. Meu Deus. Bola quase colada, quase colada. Ainda deu um trisquinho lá na bola para abrir uma. Não sei como é que está a pontuação não, mas o Gago não está em bons lençóis não. Quantos pontos, paizão? 50 pontos. Tem jogo ainda. Se ele chegar em 61 pontos, acaba o jogo, mas como só tem 55, ainda tem muito jogo ainda. Seu pai. Não, uma ficha só. Seu pai tem 55 pontos. Para o Gago passar na frente, vai dar trabalho. Nada. Só se o pai tem 55 pontos. Primeira bola que o Gago meteu foi essa. Mas tem jogo, né? Mas no técnico tem jogo. Tem, mas a chance dele é. Olha só galera, essa bola que o Gago meteu e abriu foi bola agora. Tem chance dele é. O Gago pode ter entrado no jogo nessa bola aí. Olha, rapaz. Um, dois, três. E azar. Não ia porque matou a bola, fiz 65 já. Na hora que começou a matar a bola, o balão rodou e sustentou no meio. Sandro avança para a final. As duas inscrições, hein, galera? E azar. Na hora que começou a matar a bola, o balão rodou e suicida. Essa é a do jogo, galera. Deixa. Meu Deus. Depois dessa pancada aí nem merece like. Mas ajuda o canal, galera. Deixa o seu like no vídeo, hein? Vamos que vamos, hein? Jogar-se.